Rapaziada, tô chegando na casa do inscrito aqui, ó. A gente combinou de eu buscar uns negócios aqui. Aqui é a matéria-prima, que ele já usa. Eu vou chamar ele aqui. Ele falou que era numa vielinha. Ademir! Ô, Ademir! Cadê você, homem? Olha a estoura. Já tem uma estoura ali, galera. Ó a mão aí, ó. E aí, ó a mão aí, gente. Pensei que era brincadeira. Eu vim ou não vim? Eu vim, botei pro Torana, não botei. Abra aí pra nós, homem. Da hora, velho. Ó, esse é o Ademir, galera. Como é que tá? Firme? Firme e forte, cara. Aí, ó. Você falou que eu não ia vir, aí, ó. É, eu botei pro lado do vento. Botei pro lado do vento ou não botei? Até meu filho falou assim, Ah, rapaz, você acha que o Passarote vai vir aqui na sua oficina? Tô aqui agora. Eu também acho bem difícil. Aqui é o quê? Aqui não é sua oficina, não, é? Não, cara. Aqui, na verdade, é um quintal que tem na minha casa, cara. Aham. Isso aqui é pra vender? Você usa? Ou o que é? Não, você... É... Isso aqui é pra consertar. Aqui eu costumo consertar as coisas. Ah, você mexe com conserto também. É, eu faço um conserto. E além de mexer com conserto, faz alguns trabalhos em madeira. É, faz com os artesanatos. Da hora, hein, mano? Ah, mas como eu sempre digo nos meus vídeos, minha profissão é ser pedreiro, né? Da hora. Eu vou de cada dia trabalhando em obra. Toca, hein? E aí, rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje um vídeo muito especial. Tô na casa de um inscrito aqui, ó. Com o nosso amigo Ademir. Beleza. E tem um canal também, né? Tem, o canal Oficina na Sala. Oficina na Sala. O cabo aqui é Nata lá do canal. Ele é bem antigo, gente. Sempre tá comentando lá. E eu fico muito feliz, viu, Ademir? Vocês é o que faz o nosso canal crescer. É verdade. Tá? Eu fico muito feliz. Eu agradeço de coração mesmo. E, galera, a gente vai conhecer aqui a oficina dele. Quem tiver curiosidade, vai lá no canal dele. Eu já conheço, já sou inscrito, já tem um tempo, viu? Porque eu lembro que você comentou lá, ó, Jorge, fiz isso e aquilo. Vai lá, eu me inscrevi. E não consigo ver todos os vídeos. Porque, meu, a gente grava, edita, não dá pra ver tudo. Mas o trabalho dele é fantástico. Vamos entrar na oficina dele agora, mostrar tudo pra vocês. Espero que vocês gostem. Vão lá no canal dele, vou deixar na descrição aí. E aí, convida nós pra entrar na oficina ou não? Bora lá, bora lá, meu filho. Aí sim, vamos botar torando? Vamos botar torando. Aí sim, hein? Bora? Bora lá, meu filho. É lá em cima, hein? É, passar um chequeiro junto com as dormitórias, minha oficina. Rapaz, é bom demais desse jeito, hein? Porque eu cava... Já acorda, já vai direto pro freio. Olha lá, o dormitório pra lá ou siga pra cá. Rapaz, olha, gente. Eita, que maravilha. É aqui, pode ir lá, meu povo. Olha que show, gente. Rapaz, esse é seu cantinho. Fazer um 360 aqui, assim, ó. Ó. Deixa eu botar outra câmera aqui pra vocês. Olha. Fazer um 360. Depois a gente vai mostrar um por um. Máquina por máquina. Olha que da hora, gente. Ó, eu vou falar pra você. Eu chego num lugarzinho desse, assim, meu. É uma sensação incrível. Top demais, mesmo. A gente vê aqui o que... Olha lá, oficina na sala, ó. Sabe? A gente sente porque é uma pessoa que gosta... Olha só essa maquininha. E gosta do que a gente gosta, né? É uma coisa que é incrível. Sem explicação. Bom, vamos começar por aqui, né? Suas artes. Aqui é uma... Serra de fita. É uma serra de fita. Ela é... Ela... Você fez a... Ela é o quê? Invicta e você fez a... Não, eu fiz ela do começo até o fim. Isso aqui é o quê? Essa coluna? É de madeira? Não, isso é... Foi você que fez, bicho? Isso é um metalão. Ah. Eu peguei no ferro velho. Peguei a 10 por 15 e... Não brinca, não. Foi tu que fez essa bicha. Foi. Meu, que caba mais inteligente. Tá vendo aí, galera? Ó. E você gravou? Pra botar no canal? Cadê? Tem uma playlist dela. Tem uma... Gente, olha aí, ó. Você já aprende a fazer uma serra de fita. Olha que legal. Só não vou ligar porque tá sem motor. Os motor tá ali separado. Ah, você tá mexendo? Eu tô mexendo na mozina. Eu falo que você tá mexendo nela. É. Botando um... É esse aqui? O dela? Você vai colocar nela? Eu vou colocar um nela e um compressor que eu tenho desativado. Ah, entendi. Na verdade, o filho é pequeno. Você tá sempre montando, né? Entendi. Bom, essa é a serrinha de fitas. Só falta o motor, então. É, ela tá... Mas ela tinha. Você tirou pra trocar. Eu tirei o motor porque eu fiz uma serra de uma... Olha só. Eu fiz uma lixadeira de fita pra um camarada aí, torneiro. Não tinha motor pra pôr. Tirei o motor. Ah, rapaz. Ah, rapaz. E ela corta bastante, né? Você fez todo o sisteminha aqui, os guias. Corta 38 de altura. Meu, que legal. Aqui, galera, ó. Eu vou fazer um geralzão. Mandar um salve aí pra nação corintiana. Aí tem um arquinho de pua. Olha. Tem um serrotinho antigo. Galera, quem for palmeirense, são paulino, santista, tem que curtir o canal também e se inscrever, né? Futebol no... Exatamente. Vamos dar um salve pra nação tricolor. Bom, aqui ó, o serrinho nós já mostrou, galera. Top demais. E aqui é um xodó. Dá pra ver que é um xodózinho, que é um torno. Esse é caseiro? Eu tô vendo. Ó, nem fala. Eu acho que você fez ele de um esmeril. Ou não? Essa estrutura é o quê? Essa estrutura eu fiz do começo até o fim, também. Rapaz, bicho. Esse aqui era um tubo. Olha que louco, galera. Esse aqui era um tubo, eu comprei no ferro velho. Esse aqui é chapa 516. Eu fui cortando e montando. Mas... Agora ele eu posso ligar, porque o motor desse aqui eu não tiro. Ah, entendi. Liga aí pra nós ver. Tá ligado o inversorzinho lá? Olha que chique. Nossa, não faz nem barulho. Barulho. Rapaziada, que chique. Esse check aqui foi o que eu fiz. Tá aí no canal também a transformação dessa plaquinha de... Plaquinha normal você fez pra... Ela tá dando um pulinho. Por causa dessa flange aqui que tá... Tá meio aforinha do centro, né? A flange tá fora, mas o check tá correto. Entendi. Tá vendo que a flange que pula? Tô vendo que tá um pouquinho fora. Aí aqui você fez toda essa estrutura, fez o contraponto, esse barramento, meu... Tudo. Ele dá mais de um metro, não dá ou não? Dá um metro entre pontas. Dá um metro e meio, só que entre pontas aqui dá um metro. Dá a hora, hein? Aí aqui tem a... As goifas, né? Você que faz também ou você comprou? Eu que faço também. Olha só que chique. Isso é o quê? É aço de amortecedor? Isso aí é aço de DC. Meu, que louco, rapaz. Agora essa aqui é aço de amortecedor. Você tola no meio, aí faz uma cavazinha, né? Olha só as planinhas que ele tem, galera. Fazer um geralzão aqui, mostrando com um detalhe. Olha só o tamanho. Aqui ela é a galopa que chama, né? É. Olha o tamanho da bicha. Linda demais, hein? A serra, a motosserra, né? Tem essa aqui também, né? Essa plaquinha. O pessoal pergunta demais sobre essas plaquinhas, rapaz. Mas tá caro, né? Hoje em dia. Tá caro. Uma dessa aqui, completinha. Tem os mandrilzinhos Jacobes. Bom, eu vim buscar, galera, essas engrenagens aqui, ó. Ele falou pra mim que tinha. Olha lá, ó. Não, eu vi aqui agora, ó. Olha lá, você falou que tinha duas engrenagens. Eu tô gravando, as bichas aparecem aqui, olha. Essas. Essas. Aí, pronto. Deu certo. Vou deixar aqui já pra não esquecer. Bom, vamos continuar mostrando aqui, ó. Tem a furadeirona bruta aqui também, ó. Rapaz, aí é tudo tu que faz. É elétrica. Regressão. Mas aí eu comprei esse aqui. É tudo ferro velho. Esse já tava assim. Não compro nada novo. Não brinca não, rapaz. Só ferro velho. E trabalha normal. Você pode ligar? É tudo trifásico. Pode ligar, peraí. É trifásico que é essa. Aqui funciona tudo trifásico nos meus motores. Rapaz. E tudo nos inversor. Não, essa aqui. Essa tá direto, mas é... Tá direto. Então, aqui você ligou esses inversor, tudo aqui. Você consegue... Com esse aqui, você consegue alimentar... Com esse aqui eu consigo alimentar... Eu alimento aquela aí. Os merio. Os merio. E os motores pequenos. Esse aqui é o alimento motor. Esse aqui é de 2CV, né? Aham. Olha, bichona. No ferro velho. É. Mas aqui tá direto, ó. Legal demais, hein? Tem que dar aquela partidinha no botão básico, né? Entendi. Tem que dar uma... Eu sei. Foi igual o Coriote fez lá pra mim, né? Que chique, hein? Aqui é tudo trifásico. E esses motorzinhos aqui é que você compra em ferro velho também, ou quê? É, em ferro velho. Caraca, bicho. Esse tá zero, hein? Esse eu peguei pra um rapaz que trabalha com refrigeração aqui, ó. Ah. Que legal, bicho, ó. Motorzinho VEG, top. Bom, tem o cantinho. Isso é uma esquadrejadeira? Esquadrejadeira. Rapaz, olha só, galera. Esse aqui não... É oficina na sala mesmo, viu? Porque tu conseguiu adaptar, deixar tudo... Aí quando vai usar ela? Arrasta. Olha que aquelas rodas ali, ó. Ah, tem as rodinhas ali embaixo. Aí eu puxo. O que é que eu usei ela pouco, né? Então eu puxo. Que chique, rapaz. Que top, viu? Aqui é a... Agora aqui é luxo, hein? Hã? Aí é. Essa é uma... Ela chama... Como é que chama? Telescópica ou não? É articulada? Tem um nome. Essa é de meia esquadria, né? É, de meia esquadria, só que ela puxa aqui, né? Ela vai pra frente e pra trás, não vai? Vai. Tem essa... Eu tenho que tirar ela daí, pôr pra cá, quando eu vou usar. Entendi. Espaço é muito pouco. Mas é gostoso de trabalhar com a máquina dessa, né? Essa aí foi o patrocinador que deu. Sério? Olha que chique, meu. O Depósito Leão que deu pra mim essa... Olha, um abraço aí, pessoal do Depósito Leão. Ó, vamos fazer um agradecimento aí do Depósito Leão, por quê? É importante valorizar, né? Essas pessoas assim, ó. É importante. Então, você que tem sua empresa e conhece algum YouTube, gente próximo, meu, valoriza esses caras aí, tá? E ele tem vendido lá do canal. Olha que legal, porque é o futuro, viu? É o futuro, gente. Valoriza os caras aí, ó. E um abraço pro pessoal do Depósito Leão. Leão, né? Depósito Leão. Olha aqui, mandou essa... Meu, top demais a máquina. Muito chique. Da hora, hein? E aqui as miudezas também. É. Olha aqui. Tem bastante, hein? Aqui é o quê? Uma tico-tico. Lixadeirinha. Essa é uma planha. Não. Que é uma... Ah, é uma lixadeira. Parece aquelas... Ah, planinha que eu... É dessa, né? Pensei que era dessa. Aí tem tupia. Essa tupia aqui, Pastor Lati, ó. Eu comprei por 500 reais na caixa. E usei o que você falava na loja. Tava lá parada... O cupom? Não. Usou o quê? Tava parada há oito anos na loja e eu falei, é japonês. Essa máquina tá há oito anos aí na sua loja. Estouro no meio que eu compro. Aí o cara torou. Estouro no meio. Rapaz... Eu falei no vídeo. Seu... É sério? Que legal, rapaz. Eu acho que eu lembro disso aí. Você mandou... Você não foi esse vídeo que você mandou pra mim? Falei. Eu falei, ó. Se o senhor torar no meio, eu compro. Tora no meio que eu compro. Eu acho que eu vi isso aí, meu. Eu não lembro... Eu lembro o vídeo que você falou do patrocínio que eu vi. Eu acho que dessa serra. Você não me mandou o link? Mandei. Eu acho que eu lembro. Legal, viu, meu? Olha... Aqui, eu tenho até a caixa dela guardada. Não, eu lembro que você tinha me mandado. Não sei se foi da serra ou desse aqui, o link. Que eu assisti. Eu assisti o vídeo. Já tem um tempo, né? Tem. Tem um tempo. Tem quanto tempo, mais ou menos? Você lembra? Porque... Acho que tem uns seis meses, né? É por aí mesmo. Meu, que da hora. Aí tem maquininha de solda, ó. Isso aqui, galera. Eu acredito que tem centenas de pessoas que tem esse mesmo cantinho aqui, né? Exato. Tem centenas. E ele está se aventurando no YouTube também. Eu desejo muito sucesso, cara. Que Deus abençoe vocês. Ele falou assim, ó. Você acha que o Passarote vai vir aqui? Meu, eu sou pessoa comum, igual vocês. Não tem... Meu filho falou pra mim. Não, não tem, meu. Manda um abraço pra ele. Deus nunca, ó. Nunca. Teve gente que já falou aqui embaixo que a fama subiu pra cabeça. Nada a ver. Que fama que eu tenho? Simplesmente tem visualização, graças a Deus. Sou muito grato a vocês, como em todos os vídeos. Final dos vídeos eu falo. Eu sou grato demais. Mas, gente, nunca passou pela minha cabeça. Claro que hoje eu faço do YouTube e da lojinha lá. Você sabe que eu montei uma lojinha, né? Estou devagarzinho. Não estou abrindo ainda, mas eu faço disso aí o meu trabalho, tá? Eu tenho três filhas. Tenho uma de... Vai fazer um aninho agora, no mês de maio. Tenho uma de oito anos e tenho uma de onze anos. Vai fazer doze. Então, eu tenho que trabalhar, né? Claro. Às vezes, tem gente que fala, pô, antigamente o Passaurote era mais humilde. Só que, imagina, eu tinha cinco mil seguidores no YouTube. Sim. Hoje tem trezentos. No momento que a gente está gravando esse vídeo, tem trezentos e vinte e dois mil. Às vezes, você posta um vídeo e o vídeo estoura. Aí dá muito comentário. Como que você vai responder? É, não tem jeito. Então, tem que entender, galera. Então, eu desejo muito sucesso pra tu, bicho. Que Deus abençoe mesmo de coração. A gente tem mais alguma coisa pra mostrar? Eu procurei mostrar tudo. É, eu... Né? Aqui deve ter as bagaceiras que eu falo, né? Tem as bagaceiras. Isso é um engrenagem, é? Não, isso é um relógio. É um relógio. Aqui tem algumas coisas elétricas que eu guardaria. Agora, já que a gente já mostrou a bagaceira toda... Ó, tem as... Aí é a... Vamos ver algum trampo que você faz, né? Tem algum pronto? Eu não tenho nenhum pronto. Vamos fazer uma tábua de cortar caixa. Pronto. Vamos mostrar a tábua aqui, ó. Mostra aí. Eu não tenho, né? Eu não tenho nenhum... Eu vendo aqui as peças que faz... Vamos lá, bagaceira. Tem um desengrosso ali? É um desengrosso? É o quê? É o que eu te falo. Desengrosso com o motor exposto lá, porque tudo que eu compro é no ferrovério. Caraca, e vai adaptando. E vou adaptando. Chique, hein? A matéria-prima é sua madeira. Madeira. Pega em demolição. Isso aqui é uma tábua... Uma tábua de cortar carne. De cortar carne, tá fazendo. Tá gravando? Não, eu já tenho vários vídeos dessa tábua aí. Ah! Bom, tá vendo aí, galera, ó. Uma madeira que ia pra... Pro lixo. Pro lixo. Se perder no tempo. Um homem pegou aqui e tá fazendo a machetaria. Essa cola aqui, a cola especial, aquela... É, aquela cola especial. Que chama comestível, né? É. Ela é... Tem uma que é comestível. Tóxica. Ela é tóxica? Não. A tóxica. A tóxica. É a... Tem ela aí? Pode, não tem problema não. Você não tem uma... Você tem um colega meu... Eu uso T-Gold, mas eu tô usando essa aqui agora. Essa é mais barata. Porque tem uma que fala que é comestível. Tem um colega meu que faz o Midi Gold. Ele faz tal. Inclusive, ele mandou uma top pra mim lá. Ele usa dessas assim comestíveis. Você vai ganhar outra. Olha aí, sim. Cadê? Cadê? Eu já tô curioso. Não vou pagar uma pra lá. Olha só, galera. Bom, eu acho que os achados é essas... 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 Plânia. Que são os achados. Acho que a gente já mostrou tudo. E eu vou botar o selo de achado na tua oficina. Pode botar? Pode. Então fica ali assim, ó. Vou botar o selão na tela. Pode botar? Pode botar. Aí, ó. Selão de achado na tela aí, galera. Pra nossa amiga aí, a Dani. E a oficina na sala. Top demais, viu? Bom, vamos finalizar esse vídeo conhecendo esse cabo aqui, ó. Sensacional. Muito obrigado, Passa Loja. E só agradeço a vocês. Como eu já falei, eu só tenho a agradecer a todos mesmo pelo carinho, por abrir as portas. E vai no canal desse cara aqui, ó. Fortalece aí. Beleza? Vou fazer o seguinte. Brilha aí, meu filho. Encerra esse vídeo. Brilha. Aí, galera. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo aí. Terem acompanhado o Passa Loja aqui na minha humilde oficina. E se... Te convido a assistir os vídeos do meu canal. E se gostar, se inscreva aí pra dar uma força aí no meu canal. Pra eu melhorar aqui, ó. O meu canalzinho. E é isso aí. Muito obrigado. Fala assim. Tá todo mundo com Deus. Bota pro lado do vento aí. Vem com força. Vem com força aí. Na oficina na sala. Aí sim. Valeu. Vem com força.